E aí pessoal, beleza? Tá falando o Macletodato, vocês estão bem-vindos aqui no canal no YouTube. Hoje nós vamos mostrar pra vocês a degustação dessa nova cerveja, a Skol Puro Malte. Será que ela é boa? Eu ainda não experimentei, comprei uma latinha pra experimentar e vamos ver. Mas antes disso, não se esqueça, dá o like no vídeo, é muito importante dar o like e fortalecer o canal. E se não for inscrito, se inscreva no canal e toque o sininho pra receber as notificações quando postar novos vídeos, beleza? Como vocês sabem, eu sou um consumidor normal, eu sou um especialista, então já tem um monte de vídeo aí de especialista dando opinião, eu sou uma pessoa normal. Então vamos ver. Essa aqui eu chamo a Skol, né? A Ambev lançou a Skol Puro Malte, né? E aqui a descrição tá dizendo que ela é feita com água, lúpulo malte e um processo inovador, que destaca o sabor do puro malte, garantindo aquele detalhe que nenhuma outra tem. Desce redondo, né? Então, vamos lá, vamos abrir, vamos experimentar. Comprei a latinha de 269 ml. A cor, dá pra ver que é uma cor bem interessante. Vamos lá com tudo? Opa! É, ela é clara, não é escura, tá bem clarinha, que nem a Skol normal, mas tem uma boa cor, né? Vamos ver a espuma. A espuma é bem puro malte mesmo, né? Vamos enxerar ela um pouquinho. É, realmente tem um... você sente que tem uma coisa diferente dessa cerveja, pelo cheiro, pelo olfato, né? Você sente realmente que é uma cerveja puro malte, né? Então, vamos experimentar. Bom, ela tem um sabor diferente da Skol normal, tradicional, mas sinceramente eu não gostei muito. Ela não parece, ela não deixa um sabor das outras cervejas puro malte que eu já experimentei, já mostrei aqui pra vocês no canal. Não é ruim, não é que é uma cerveja ruim. Mas também não é uma cerveja puro malte boa, parece que não é um puro malte de verdade. Eu não gostei, achei muito fraquinha, muito aguada, como se fosse uma cerveja puro malte aguada. Essa é a melhor definição que tem. Não é ruim, lógico, dá pra beber na boa, tranquilo, tem cervejas ruins de beber. Essa aqui é uma boa cerveja, mas não é uma cerveja excelente, né? Se vocês comparem pra experimentar, vocês vão beber normalmente, vocês não vão achar ruim, mas não tem nada demais. É uma cerveja puro malte um pouco mais aguada. Esse sabor é essa a percepção que eu tô tendo de um consumidor normal. Bom, não tem mais muito o que falar, não é tão gostosa assim, mas também não é ruim, é uma cerveja normal. Vale a pena comprar? Se tiver em promoção, vale a pena comprar, porque é um sabor pouquinho diferente da escola normal. Mas não pra você comprar, dizendo que é uma puro malte puro sangue, né? É uma puro malte aguada, podemos dizer, dá pra beber na boa. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui embaixo, ó, tá passando aí do lado, não sei se é lógico, é do lado de cá, né? Tá passando aí o link das redes sociais, me segue lá também, né? No Instagram, no Facebook, no Twitter, é muito importante me seguir nas redes sociais. E se você não fez, se você não fez, tá difícil, hein? Mal bebe, 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 caraca, tá difícil, mas peraí. E se você não fez no início do vídeo, não esquece de dar o like e compartilhar o vídeo nas redes sociais com seus amigos que estão interessados na cerveja puro malte. Um índio não é, mas também não é boa. Bebe normal e se tiver a mesma pressa da cerveja normal, se tiver um sabor um pouquinho diferente, vale a pena. Mas eu não acho que é puro malte, não. Pelas que as outras que eu já experimentei, que estão bem mais fortes e mais saborosas. Valeu? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.